E aí Então, vem com a ponta É ali É ali Vai cá Já tá, fez Então, salta, salta, salta E aí Lorenzo André cá E aí E aí E aí O árbitro ordena o início do jogo Tenta isolar o colega Vai ser gols Olha a oportunidade E aí 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 Pôs um travão naquele ataque. Joga rasteiro para as costas do defesa. Olha o tiro. A bola entra na baliza. Ele já só tinha o golo em mente. Até podia ter saltado para as suas costas que ia dar ao mesmo. Sá, mostrou grande vontade de levar a excelência até o fim. As defesas tentaram travá-lo de qualquer forma, mas ele foi demasiado puçante. E explodiu para a baliza até fazer o golo. Ele os conseguiu. Entra o remate. Passo interceptado. Corta para longe. E a bola vai para diante. Tenta meter lá na frente. Tenta abrir uma brecha na defesa. Grande pa... Vai tentar o golo. Já está a colo. Pôs um pouco. Impressionante. Marcam o bala ao centro e marcam de novo. O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o golo. Reatamos a partida com um golo de diferença. E é um lance que pode mudar completamente o jogo. Os próximos minutos serão fundamentais para perceber se conseguirão dar a volta ao resultado. Joga bem lá para a frente. Passa muito perigoso. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. O guarda-redes dá um chutão na bola. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Vai rematar. É difícil fazer o golo a uma distância tão grande da baliza. Devia ter olhado para o resto da equipa e procurado outra solução para a bola. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Tenta abrir uma brecha na defesa. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Vai sair o remate. Mas que defesa incrível. Vamos lá. Eu realmente acho que ele poderia ter jogado lá. Eu acho que sim, também. É isso mesmo. Estão a jogar bem. Estão na frente do jogo, mas não chegam a perpassar. Precisam de riscar tudo na segunda parte. Dois golos a maior. Dois gerro no marcador no final dos primeiros 45 minutos. E o jogo já foi retomado para o segundo dos 45 minutos. O jogo já foi retomado para o segundo dos 45 minutos. Tem tudo para avançar o contra-ataque. Vai sair o tiro. E é golo. Já está. E tudo regressa ao ponto de partida nesta segunda mão. Estenderam-lhe ali a passadeira vermelha até o golo. Sim, ele explorou muito bem o espaço em frente à baliza e concluiu com precisão cirúrgica. E já leva dois. Regressamos ao jogo. O impacto no marcador. E parece que vamos ter emoção até os últimos segundos, Pedro. Amas as equipas estão aqui para ganhar. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Na boca do golo. Vai tentar o tiro. Procura alguém mais adiante. Não consegue aguentar a carga do adversário. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Tenta isolar o colega. Sai em contra-ataque. Um gol aqui pode desatar este resultado. E ambas as equipas a aproveitarem esta pausa no jogo para mexerem no 11. E vão fazer mais outra substituição. Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade e no jogo mais individual. O árbitro optar para a advertência verbal, mas certamente é o último aviso. A próxima vez não escapa a expulsão. Estou resistindo a bola aí, cara. Estamos a entrar num período de jogo mais tático. Um futebol mais pensado, com menos riscos. Mas que grande falha. Há oportunidade. Caralho de um dois. Mistigagem. Olha-se, boa. Excelente posição. É, mas a defesa foi muito macia neste lance. Não se podem abrir espaços naquela zona. Conseguiu-lhe esse gameiro. Muito bem, Bernardoni. Estava lá o guarda-redes. Os remates de longe são muitas vezes a melhor solução para chegar ao gol. A equipa sente que tem que marcar para realizar o jogo. Vai tentar ali. Gol. Ela que remarcou. Ao cair do pano. É o que se chama sofrer até o fim. Aquela bola levava a lume. Parecia um meteorito. Deu para ver logo o que ia ser um gol de grande classe. Ouviu-se aquele som de quando se bate bem na bola. I, I. Té, té. Té, té. Agora dependem deles próprios. Há que manter a mesma atitude para assegurar o resultado. Entramos em tempo de compensação. E agora só precisam de jogar com o relógio. A se tira da ícara. A bola fora é o lançamento. Tenta abrir uma brecha na defesa. Olha o remato. Olha o remato. E. 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 Foi o jogo que esperavas, Luís. É um momento de grande emoção para todos os adeptos, para esta equipa. Agora venha à final. Resta-me então agradecer ao nosso comentador, Luís Freitas Lobo. Mal posso esperar pelo próximo jogo, Pedro. Amém. Aqui estamos à beira de escalar ao segundo ponto mais alto do futebol europeu. Há quem questione a sua existência e até o empenho com que os clubes participam nesta prova. Mas são vozes dissonantes e afastadas desta empolgante realidade. Quer se queira, quer não. Estamos perante um grande troféu, cobiçado a todos os níveis. Pitoresco é o mínimo que se pode dizer deste estádio. O San Jacopo Parque, aqui em Basileia. O San Jacopo Parque, aqui em Basileia. O San Jacopo Parque, aqui em Basileia. E a bola já mexe nesta final. Aposto que vai ser um jogo muito tático. Ambas as equipas a estudarem-se, a tentarem perceber os pontos fracos de lado a lado. As finais são sempre jogos de momentos. Basta um momento bom ou mau para decidir tudo. Atira lá para a frente. Calabria ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Esta jogada... Pedro Schubert, comissão do vídeo. Desde já, já sabem, Instant Gaming. Portanto, tem aqui este joguinho em promoção. E, já sabem, irei ao linkzinho que tem na descrição. Onde tem lá muitos mais jogos, ok? Já sabem, para Steam, Xbox, Playstation e por aí fora. Ok, pessoal? Portanto, já sabem, Instant Gaming. Linkzinho na descrição. E boa continuação. Vinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa intercessão. Recebe a bola e pode criar perigo. Passa muito perigo. Olha a oportunidade. Só parou no fundo da baliza. Pode ter sido o golo que decide tudo. Contra-ataque, a régua, o esquadro. Tudo muito rápido. Ninguém hesitou no estelence. E as defesas simplesmente não o conseguiram acompanhar. Eles conseguiram abrir o marcador. É muito importante marcar primeiro nos jogos decisivos. Agora podem tentar controlar o jogo. Luís, este é o segundo palco mais importante das competições europeias de clubes. O que esperas deste jogo? Os primeiros minutos vão ser essenciais para definir o jogo. A equipa que conseguir aproveitar melhor a posse de bola e criar situações de perigo pode partir para uma grande exibição. Tenta colocar nas costas. Neste momento o único golo do jogo está a fazer a diferença. E continuamos com o 1 a 0. Procura alguém mais adiante. O Milão muito forte na pressão a recuperar a bola. O árbitro assinala falta. Acho que o árbitro só quer chamá-la atenção. Olha o tiro. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Bola no espaço. É perigoso. E joga para trás para o guarda-redes. Rechaça para longe do perigo. Bom posicionamento das defesas. Indecisão no momento do passo por parte dos atacantes. Só podia acabar assim. Só que falta. É livre. Será que vai tentar bater direto? Outra oportunidade de golo aqui. E tenta mesmo o golo. Ninguém contava com este remate. Estava muito longe da baliza. Mas quase que fazia golo. Tenta abrir uma brecha na defesa. E o árbitro assistente assinala o fora de jogo. Romagnoli. E a bola vai para diante. Tenta isolar o colega. Passe muito bem medido. O árbitro a fita para o intervalo. E os jogadores podem relaxar. O jogo é um pouco. Está 1-0. E tudo em aberto para os segundos. 45 minutos. Como fez a primeira metade desta final? É muito importante chegar ao intervalo em vantagem. Se conseguirem entrar no campo. Tenta o remate. Empurra para a rede. Já está. Vantagem confortável dos dois golos. Era preciso um guarda-redes capaz de parar uma bala para impedir este golo. Sim. Foi um remate rebelde. Plena de força. A bola a bater no fundo das redes. E a margem aumenta para dois golos. E agora o jogo muda totalmente. A equipa pode começar a pressionar mais baixo e a postar no contra-ataque. No terceiro golo, matava o jogo. Passa muito perigoso. A oportunidade. Já está. É uma chuva de golos. Três golos de vantagem. Cheira à goleada. Os defesas estenderam a passadeira vermelha e ele não desperdiçou. O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o golo. Reatamos a partida com o 3-0. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. Receba em boa posição. A bola chegou até ele. Tem tudo para fazer o golo. Estava lá o guarda-redas. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Procura alguém mais à frente. Está de frente para o golo. Estava lá o guarda-redas. 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 Tchau.